Olá pessoal, tudo bem com vocês? Comigo aqui tudo ótimo! E entramos no mês de outubro, agora a gente vai começar a pensar nas lembrancinhas dos presentes para professores e nada como melhor a gente começar com um estojinho, uma nécessaire para aquelas professoras que a gente sabe que merecem, merecem até mais, mas como são muitas, então vou ensinar vocês a fazer um estojinho usando esse tecido maravilhoso de corujinha que eu sei também que as professoras amam de paixão, olha que fofo, uma corujinha do minhoca, fazendo a composição com esse laranja aqui que eu acho que fica super alegre, todos os dois tecidos vocês encontram lá na nossa parceira do canal, a Petwork Curitiba. E você tem um cupomzinho de desconto lá, CRIS10, tudo maiúsculo, tudo junto, para você garantir 10% de desconto nas compras lá no site da Petwork Curitiba, tá? Todos os contatos deles estarão aqui embaixo na descrição do vídeo. O que é que nós vamos precisar para começar? Nós vamos precisar do tecidinho de coruja, a gente vai fazer um Petworkzinho, tá? Medindo 5 por 13, tá? Para a gente poder refilar depois, 8 vezes, tá? E o tecido liso, que é para contrastar, 5 por 13, 6 vezes, tá? Isso é para a gente fazer frente e costas do nosso estojinho, tá? E esse estojinho, gente, detalhe, ele vai ter uma caixinha de leite bem diferente, tá? Então eu quero ensinar para vocês uma outra forma de fazer a caixa de leite. Além disso, olha, para o forro nós vamos precisar de 2 vezes a medida de 12 de altura por 27 de largura. 2 vezes. Vou deixar o forrinho aqui aguardando um pouquinho. 4 pedacinhos, ó, do tecido, medindo 3 por 4, que é para a gente fazer o acabamento aqui do zíper, aquelas ponteirinhas aqui. Um zíper medindo 30 centímetros, tá? Aqui eu separei um cursor desse comum, olha, mas para fazer uma graça eu coloquei esse tassel aqui e esses 3 pingentinhos aqui para fazer uma graça, que a gente sabe que os professores amam de paixão, né? Isso aqui, pessoal, vem de loja de amarinho, tá? Tanto o tassel já prontinho, quanto essas bolinhas aqui, olha, elas são, tem um espaçozinho para passar, tá vendo? Até maior do que isso aqui, tem que ser dessa mais larguinha, tá? Aí eu coloquei aqui no cursor e dei um nozinho, tá? Que é para ser um charme a mais. A manta eu também cortei um pouquinho a mais, 28 por 13, duas vezes. Aqui eu estou usando a manta R1, você pode usar a manta R1, R2, pode ser nylon dublado, tá? E esse tipo de estruturação você encontra lá na JJ Fivelas, que você também tem um descontinho com o meu cupom, que é PETBYCRIS. Tudo junto e tudo maiúsculo. 10% de desconto. Também está aqui embaixo na descrição do vídeo. E, é claro, não poderia faltar, olha, a minha cerejinha do bolo, que é a etiqueta. Quem faz para mim são as etiquetas Kikabood. E ela tem vários modelos de etiqueta, tá, gente? Hoje eu vou usar a minha redondinha, só com o Bae Cris, que eu acho super charmosa. E você também que é minha inscrita, tem 5% de desconto, hein? Só desconto para vocês nas minhas parcerias. Lá na etiqueta Kikabood, basta mencionar que é minha inscrita aqui do canal, tá? Lembrando que todos os contatos de todos os parceiros estão aqui embaixo na descrição do vídeo. O que é que nós vamos fazer, olha? Nós vamos começar... Aqui tem 8, então são 4 para cada lado, tá? Ó, separa assim. Eu vou fazer assim, ó. Esse com esse. Vão ser 3 de laranja e 4 de corujinha, tá? Então, nós vamos começar a costurar, ó. Pode até deixar assim na ordem. Você que sabe. Esse aqui, primeiro eu vou costurar aqui, ó, na pontinha. Só para segurar para mim, tá? Para não ficar saindo do lugar o tecido. Bota. Aí agora eu venho com o laranja, olha. Bota frente com frente, tá? Esse lado aqui é o lado da cola. Vou virar para cá que fica melhor para mim, ó. Frente com frente. Procura, pessoal, fazer um pé de máquina bem certinho, que é para ficar bem reto, não ficar torto depois dessa costura, tá? Dá um retrocessozinho no começo e um retrocesso no final. Essa medida está maior, que depois nós vamos refilar, tá? Aí, ó, passa para cá. Pode botar um alfinete aqui, ó, para deixar bem esticadinho, para você não ter que ir no ferro toda hora. Aí agora eu vou alternando, olha. Com a corujinha e o laranja, corujinha e o laranja. Até chegar aqui no final, tá? Sempre um pezinho de máquina. Pronto, pessoal. Fiz as duas mantinhas. Passei a ferro e aproveitei, olha, e coloquei a minha etiqueta com rebite, tá? Para quem pergunta, esse aqui é o rebite de meia. Eu coloco primeiro com uma dupla face aqui atrás, para não ficar escorregando, não sair do lugar a etiqueta. Furo e coloco com o balancinho, tá? Se você não tiver o balancinho, você pode também dar um pontinho aqui, que também fica super fofo. Agora, a gente vai deixar aqui no cantinho, essas partes montadas. Vamos pegar o nosso zíper, olha. Corta aqui um lado dos dentinhos. Eu vou passar o meu cursor aqui para dentro, tá? E aí, depois do cursor aqui dentro, a gente vai reduzir, aqui tem 27, né? Então, nós vamos reduzir para 24. Só cortar aqui esse pedaço, que também está todo... 24. Isso. Que aí sobra 1,5 para cada lado, tá? Então, depois do cursor colocado, você reduz para 24 centímetros, tá bom? Gente, tem uma tesoura só para cortar zíper. Isso é danado para tirar o fio da nossa tesoura. Agora, a gente vai pegar aqueles quadradinhos pequitinhos, olha. E vai botar assim, olha. Aqui no de 3, tá? Encostado aqui, frente com frente. E o de baixo também, olha. O lado de 3 centímetros. Eu vou fazer assim, olha. Tipo um sanduíche, tá? E aí, eu venho na máquina e vou passar uma costurinha de um pé de máquina. Pessoal, para quem pergunta das máquinas, tá? A minha máquina, ela é uma reta industrial eletrônica. Da marca Zos de modelo A8000. Super indico, gente. Super silenciosa, ó. Vou deixar assim, tá? Quem quiser, pode fazer uma costurinha aqui. Eu não gosto de fazer. Deixa eu fazer aqui do outro lado, enquanto eu falo para vocês da máquina. Então, uma maravilha, tá? Eu comprei lá na Costura e Bordados. Que é uma loja já há bastante tempo no mercado. Super indico para vocês, tá? Eles parcelam, entregam para todo o Brasil. Trabalham com várias marcas. Sem ser industrial, também tem doméstica, tem bordadeira. E é uma loja confiável, né? O que é o melhor de tudo. Então, eu indico que vocês comprarem lá no meu parceiro a Costura e Bordados, tá? Efetuando a compra de alguma máquina lá. Pode ser bordadeira, ou industrial, ou doméstica. É só entrar em contato comigo que eu vou mandar uma peça feita por mim, para você. Ok? Todos os contatos, aqui embaixo, na descrição do vídeo. Agora, vamos começar a fechar a nossa... Nossos tojinhos. Tojão necessaire, né? Vamos achar o meio aqui, ó. Dos dois lados. Gente, eu também bobei. Sabe o que vocês podem fazer? Já que aqui tem 12, vocês podem cortar, olha... 24 por 5. E depois só dividir no meio, tá? Que aí vai ficar mais perfeito ainda esse encontro aqui, ó. Vou dobrar aqui também, olha... Costurinha com costurinha. E vou fazer uma marquinha. Aqui dentro, bem discretinha. Só para eu saber... Aonde está o meio do meu zíper. Eu não gosto de dar pique em zíper. Corre o risco depois de ficar desfiando, entendeu? Aí, olha... Vou botar assim. O cursor, gente... Essa parte arredondada... Sempre aponta para a sua esquerda, tá? Eu vou botar aqui a marquinha com pique. Ó. E, olha... Tem um macetinho aqui bem legal... Para passar para vocês, tá? Toda vez... Qualquer peça que você for fazer... Que você não queira que isso aqui saia do lugar... Você primeiro costura aqui, olha... Eu já falei isso em outros vídeos. Ah, deixa eu botar o pé de máquina. Bom... Perdão, o pé de zíper. Que fica também um acabamento bem legal. Ó. Toda vez que você não quiser que esse zíper corra... E ultrapasse aqui... Você já vem aqui, olha... Já garante... O final aqui da costura. Então, ele não vai vir se mexendo. Porque, às vezes, o próprio carrinho da máquina, gente... Tira do lugar. Tá? Então, agora nós vamos fazer, ó... A costurinha bem próximo aos dentinhos. Se você não tiver o calcador de zíper, pode fazer com o calcador normal... O máximo que você conseguir chegar perto dos dentinhos, tá? Chegou aqui no cursor, ó... Passa o cursor pra lá, pra te facilitar. Explicando mais detalhadamente. Porque tem muita gente nova no canal. Muita iniciante, graças a Deus. Muita gente aí ingressando pra esse mundo da costura criativa. Ó. Aí, agora eu venho com um dos forros. Vou colocar frente com frente. E vou costurar ele, olha... Pelo lado aqui de trás, ó... O lado da manta. Que é só eu bater uma costura em cima... Dessa costura que a gente já fez. Feita a costura, ó... Tava assim. Certo? Nós vamos passar pra cá. E vamos, olha... Puxar bem o forrinho aqui pra baixo. Pode botar até alfinete. Se quiser que te alticilie, tá? Eu gosto de rebater com o pé normal. Eu não gosto de... É... Rebater, gente... É... Muito aqui na beiradinha, não. Sabe por quê? Porque aqui, olha... A margem de costura... Tá vendo essa... Margem de costura aqui, ó? Ela levanta... E vai ficar... Prendendo... É... No zíper. Então, eu gosto... De fazer uma margem maior. E de puxar bem, olha... O tecido... De forro. Assim, aqui eu vou fazer uma... Margem... De... Um pé de máquina. Tá, ó... Esticando bem... Que é pra depois não ficar agarrando no forro. Vai ficar assim, ó... Bem retinho. Tá vendo aqui a margem de costura... De um pé de máquina. Vocês podem reparar, olha... Que só sobra... A parte mesmo... Dos dentinhos, olha. Esse é um acabamento perfeito. Pra necessaire... Pra estouros... Pra bolsa... Porque você for fazer aquele leve zíper. Tá? Mas tem que fazer, assim... Com um certo cuidado. Eu vou agora, ó... Fazer a mesma coisa aqui do outro lado, ó. Eu vou botar a marquinha que eu fiz... No pique que eu dei. Vou costurar aqui primeiro o finalzinho... Pro zíper não sair do lugar. Depois eu costuro ele todo. Depois eu venho e coloco o forro aqui por cima, ó... A frente do forro com a frente do outro forro. E costuro pelo lado da manta. Prontinho, pessoal. Agora eu troco, olha... O meu pé calcador. Quem quiser essa haste aqui, tá? De troca rápida... Que você encaixa em qualquer máquina. Tem lá na JJ Fivelas, tá? Não esquece usar meu cupom PATBYCRIS. PAT é P-A-T-C-H. B-I-P-C-R-I-S. Tudo junto e tudo maiúsculo, tá? Ó... Puxa bem o forro, que é pra ficar bem esticadinho. E aqui eu faço... O pé de máquina... De margem de costura. Porque aí eu consigo... Segurar a margem de costura que foi feita. Porque não é só o forro subir. A margem de costura também sobe. Certinho. Ó... Olha que acabamento lindo, gente. Eu gosto assim, olha. Quando o zíper, ele fica bem retinho. Ele não fica, sabe, aqui umas ondinhas, que às vezes fica assim e tal. Eu não gosto. Então, assim, ó... Fica bem bacaninha, tá vendo? Aí a gente corta esses excessos aqui. E vamos partir pro fechamento do nosso estajinho, da nossa necessaire. Tem aqui o excesso, olha, daquele tecidinho, que foi o acabamento. Agora nós vamos passar, olha. Deixa eu botar esse negócio aqui pra dentro, pra não acabar costurando ele. Bota pra cá, tá? O que é manta pra cá, o que é forro deste lado. O ideal aqui também, gente, olha. Pra quem é chata como eu, olha, gosta do perfeccionismo, vamos juntar aqui esses encontros da costura, tá? Ó... Todo mundo se encontrando. Se você cortou certinho, ele vai encontrar, tá? O patchwork, ele tem disso. Ó... Ele já vai praticamente estar certo. Você vai só mesmo prender, que é pra os dentinhos da máquina não puxar, tá? Mas ele vai ficar bem certinho já. Você sempre joga o zíper pro lado do forro, tá? Aí aqui também, ó... Bota bem certinho. Opa! Fica lá dentro. Aí aqui também, ó... Dobra bem certinho. Pra todo mundo casar bonitinho, tá? Às vezes o estojo é simples, a necessaire é simples. Mas o capricho... Faz com que ela fique assim, aquela perfeição, aquela peça que dá gosto de você olhar, sabe? Agora a gente vai passar uma costura aqui, ó... De pé de máquina e vai deixar um espaço aqui assim, pra gente poder desvirar, tá? Pronto, pessoal. Fiz as costuras e deixei aqui, ó... Pra gente desvirar, tá? O que que a gente vai fazer? O que que a gente vai fazer? Nós vamos marcar 3 centímetros... Vou fazer um risco aqui, ó... Desse lado aqui vai ficar mais fácil pra vocês verem... 3 centímetros... Tá? Da borda do tecido pra dentro. Agora que vem o tchan... Da caixinha de leite diferente, tá? É mais fácil e fica uma graça. Então, vou fazer um risco aqui, ó... Pra vocês conseguirem enxergar, tá? Ali na manta não vai conseguir enxergar. Nós vamos dobrar, olha... Exatamente... Em cima desse risco. Tá? Vai ficar assim, ó... Deixa eu botar aqui um prendedor aqui... E outro aqui. E aqui nós vamos fazer a mesma coisa. Só que eu vou riscar... Essas canetas aqui, ó... Que apaga com água... Porque é melhor. 3 centímetros também, tá, gente? Gente, vocês não tem noção do quanto esse estojinho vende... Nessa época do ano. Porque as mamães encomendam... Porque a criança normalmente... Ela não tem só um professor, né? É difícil. Ela tem umas 10, 12... Né? Se for contar a todos os professores... Pode fazer também pra homem... Questão pra masculina. Eles gostam. Até com esses heróis, sabe? Batman... É... Super-homem. Eles gostam bastante. Ó... Vou dobrar em cima desse risco que eu fiz, tá? Bem certinho. Percebam, olha... Que eu coloquei essa dobra... Pro mesmo lado. Tá vendo? Eu dobrei daqui pra cá... E daqui pra cá. Não pode fazer um lado... E depois o outro fazer pra cá. Não. É tudo do mesmo lado, tá? Agora... A gente só vai costurar daqui até aqui... E daqui até aqui. Esse pedaço não precisa costurar. Tá? Aqui é a mesma coisa. Ó... Costura daqui até aqui... Pula isso aqui... Daqui até aqui. Tá? Sempre fazendo retrocesso. Vou fazer um lado aqui... Pra vocês verem, ó... E é um pezinho de máquina, tá? Chegou ali... Os gatos tão fazendo... Ó... Assim, tá? Costurado, ó... Nos quatro cantinhos. Pode dar um cortezinho aqui, ó... Pra não ficar tão grosso... Sem pegar na costura, tá, gente? Ó... Eu acho uma graça esse tipo de... Necessaire. Eu já tinha ele no canal, mas... Em formato de Necessaire mesmo. É Necessaire Mãe e Filha. Só vocês procurarem aí... Que vocês vão achar. Tá na playlist também de Necessaire, tá, pessoal? Abri aqui o zíper, ó... Agora é só desvirar. E a nossa Necessaire tá pronta. Só fechar aqui depois o fundo. Necessaire, estojinho... Aí... Seu critério. Como que você vai chamar? Ó... Aí você vai ajeitando ela assim, ó... Essa costura aqui, ó... Vai encostar com essa costura aqui, tá vendo? Deu pra pegar? Essa... Vai encostar com essa. Vai ficar tipo um buraquinho aqui dentro. Assim, tá vendo? Fica uma graça. É um tamanho ótimo. Você pode fazer toda de retalhinho, se você quiser. Né? Eu confesso que esse aqui não era retalho, tá? Eu cortei mesmo do tecido porque eu queria fazer de corujinha. Né? E como eu amo também o laranja... Eu acho que eu cortei do meu tecido mesmo. Gente, olha só. Olha como é que encaixa essas costuras, tá vendo? Isso aqui é capricho. Isso aqui, se tiver torto, o cliente já... Já bate o olho aqui, já não fica legal. Acerta aqui também, olha. Bota bem pra fora... Essa partezinha. Tá vendo o acabamento aqui do zíper? Não tá. Ui, pera. E aqui também, ó. E aí depois, ou você fecha na máquina, aqui dentro, eu vou fechar na máquina, ou então você faz pontinho invisível. Olha que amor, gente. Tem professora que não gosta? E os nossos professores merecem, né? Olha que fofura. Cabe bastante coisa aqui dentro, olha. Vou botando aqui algumas coisas que eu tenho. Só pra vocês terem uma noção, ó. Ó. Ó como cabe coisa. Durex. Eita, tem de tudo. Ó. O nosso material do dia a dia, ó. E ainda cabe mais coisa, tá vendo? Uma gracinha. Se você quiser fazer maior também na altura, fica também uma necessaire muito linda e muito fofa. Tá bem? Se você gostou, senta o dedo nesse like aí pra mim, que esse like me ajuda muito a poder crescer e expandir o nosso canal, atingir a outras pessoas. Compartilha nos seus grupos de Facebook, de WhatsApp, que também vai estar me ajudando e vai estar ajudando a outras pessoas também a aprenderem a fazer uma peça como essa, olha. Pra presentear aí os professores agora, 15 de outubro. Tá bem? E comenta aqui embaixo pra mim da onde que você tá assistindo, que eu estou amando saber até onde os nossos vídeos estão chegando. Beijão pro Portugal, beijão pro Espanha, o pessoal da Itália. Meu beijo muito carinhoso pra vocês. E é claro, pras brasileiras também, né, gente? Não precisa ficar com ciúme. Tá bem? E se você quer ser um apoiador do canal, fazer um pix pra poder me ajudar, pra poder melhorar a qualidade de imagem, a qualidade de luz, de áudio, deixa a sua colaboração aí pra mim. Pode ser um real, dois reais, três reais, não tem problema nenhum. E se você gostou tanto e quer adquirir essa fofura, estará disponível no nosso site pra venda. Tá bem? O site é www.atelierfusepetsbycris.com.br O link do site também está na descrição do vídeo, assim como a sugestão de preço. Tá bom? Um beijão no coração de cada um de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, 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 tchau.